Essa é uma dúvida muito frequente no consultório. Parkinsonismo são todas aquelas doenças que têm característica comum ou mesmo sintoma. Por exemplo, tem bratinesia, que seria lentidão, associada a um dos outros três sintomas, como rigidez, tremor ou instabilidade postural. Nem sempre todas as doenças vão ter todos os sintomas. Eu costumo dizer que, por exemplo, o Parkinsonismo é a espécie de tubarão, por exemplo. E a doença de Parkinson seria, por exemplo, o tubarão branco, o PSP é o tubarão baleia, atrofia de múltiplos sistemas, o tubarão martelo. Então, o Parkinsonismo seria, digamos, a espécie, o geral. E cada doença teria sua característica específica com seus sintomas semelhantes e, muitas vezes, adicionais, que caracterizam aquela doença específica. Ou seja, a doença de Parkinson é um Parkinsonismo, mas nem todo Parkinsonismo é a doença de Parkinson. Vocês conseguiram entender?